Fala pessoal aqui é o Spinosaurus Gamer e sim voltamos aqui para o Dinosaur World Mobile pessoal com a nova atualização mais um ceratopsídeo foi remodelado e esse ceratopsídeo foi os uniceratops né eu acho que todo mundo pensava que viria um pentaceratops mas ver o remodelo dos uniceratops pessoal que modelo em olha esse modelo aqui eu quero dizer nada não mas cara tá incrível em o modelo de que tinha no jogo já era bom agora ficou ainda melhor e o legal que a jeitória que a cauda ficou assim mais achatada ficou parecendo muito com o protoceratops né só que o protoceratops ele é menorzinho e não tem chifres bem aqui a animação dele de andar de correr não solta ele não anda daquele jeito soltando né ele anda assim que eu achei interessante né aí ele ficou mais fininho né deixou bem mais realista aí tem as cores tem essa cozinha que mais mais escura na na verdade em relação às outras eu acho não tem esse aqui que ela é mais escura vai ser avermelhada aí tem essa mais verdinha amarronzada e é só essas duas mesmo vou fechar mais aqui que a animação dele de sentar de dormir de dormir a se deitar para o lado poxa pensar que ele se deitar assim que nem um paquinossauro assim mas deitado mas ele tá assim que nem parecido com a animação de santá e aí tem uma animação aqui de ataque bonitinho aí só achar aqui um laguinho pra mostrar aqui as animação de beber água e as de comer animação de beber água e as pessoas ficou muito fofinho ele assim na ação acho que a mesma do paquinossauro é mesmo então surgiu daqui eu não sei se mudou vamos ver amigável irritado eu acho que mudou um pouquinho mas tá muito parecido bom pessoal eu gostei eu pegou de surpresa essa atualização eu pensava que o pentaceratops seria atualizado né bem eu acho que agora vai ser atualizado o próximo a ser o pentaceratops né provavelmente o traic né o triceratops o até o xeracosaurus vão ser atualizados né é bom só isso aqui mesmo teve de novo deixa eu olhar aqui se mudou mais alguma coisinha aqui no grupo mudou nada não bom pessoal é só isso mesmo é vamos fazer aqui terminar aqui o vídeo espera só que carrega então se você gostou do vídeo da like se inscreve no canal comenta compartilha e ative o estilo das notificações para você receber todos os que eu posto nesse canal aqui tchau tchau